E três. Não. Só fazer. Já sabem que a gente é aqui. Bora. Vou molar o escanteio. Vou bangar pra você entrar na sua cara. Vou bangar mais uma. Vou fazer smoke agora no girador. Ué! Beleza. É isso. Podia ter esperado pelo menos um punch. É. É isso então. Caramba, inimigo. Que mesmo. Que raça. Que raça.